A 19ª edição do Passeio Ciclístico Alex Araújo atraiu centenas de pessoas na Praça Presidente Vargas. Pais, avós, tios e outros familiares levaram as crianças para participar da celebração em homenagem ao Dia das Crianças. O passeio teve início às 9 horas da manhã, com os ciclistas percorrendo as ruas centrais da cidade. Após o percurso, todos retornaram à praça para o sorteio de 120 bicicletas e a distribuição de 3 mil brinquedos para os pequenos participantes. A iniciativa foi organizada pela Farmácia Catedral e pela Rádio Selinalta, contando com a colaboração de diversos parceiros. Demos início a esse evento aí, com três bicicletas no início, e hoje se transformando nessa grande festa, a gente podendo, cada ano que passa, estar melhorando, aperfeiçoando e fazendo mais crianças felizes. O evento leva o nome de Alex Araújo, filho de Joel, que faleceu aos 21 anos. Ao falar sobre a homenagem ao filho, Joel se emocionou e não conseguiu conter as lágrimas diante do público. Muito obrigado e me desculpe. Valeu, Joel! A gente acabou fazendo essa homenagem para ele, o passeio se chamando Alex Araújo, em homenagem a ele. E o ano passado também, a gente fez uma homenagem para o seu Cláudio, onde o evento se chamou Alex Araújo e Cláudio Petrikoski. E esse ano voltou para Alex Araújo. A praça estava lotada, com o público prestigiando a ação que se tornou uma tradição na cidade, sendo realizada anualmente no Dia das Crianças. Fábio Siqueira participou do passeio com sua bicicleta antiga, que se destacou, especialmente pela buzina peculiar. A bicicleta é utilizada exclusivamente para o evento. Ela é do tempo que o pessoal trabalhava na roça, digamos, bem de antigamente, né? Então eu já comprei para isso. E geralmente eu uso ela nesse dia, para trazer alegria para a criançada. E para mim também. Entre os participantes animados estava o João Arthur, um menino de oito anos, que se inscreveu para concorrer a uma bicicleta. Ele já tinha em mente o que faria caso a ganhasse. Dá para o meu melhor amigo. Por quê? Tem. Porque ele não tem. A expectativa para o sorteio era alta. E o primeiro nome a ser chamado foi de Ubiratã Tavares. Segundo ele, havia adquirido apenas um cupom para participar. Adquiri o cupom, tive sorte, estou aqui, estou feliz e parabéns a todos. O Ubiratã planeja participar do próximo passeio utilizando a bicicleta que ganhou. No próximo passeio que tiver, estarei com ela, pedalando. Para se inscrever, os participantes eram solicitados a doar um quilo de alimento ou contribuir com cinco reais para a organização. Os valores e alimentos arrecadados serão destinados a entidades beneficentes da cidade. A próxima edição já está confirmada para o ano que vem, prometendo continuar a evolução desses eventos ao longo do tempo. Cada ano que passa a gente termina esse momento aqui. É uma satisfação muito grande, uma emoção muito grande poder levar um pouco de alegria para a casa de todas as famílias de Pato Branco. Amém.